opa segundo caso de colagem de rocha vamos ver agora um aquário usado com esse é montado né com esse sistema que a gente está ensinando aqui pra vocês bora Música Fala povo das águas, cadê o Teddy Ray? Estão em serviços externos, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês, muito bom, vamos lá, temos o livro para, opa, peraí, está caindo tudo aqui, atenção, rapaz, foco. Temos o nosso livro disponível, basta entrar em contato pelo WhatsApp, temos todas as ferramentas, seis ferramentas, eu comentei isso, vou até botar um videozinho curto aqui, para vocês ficarem inteirados, nós temos três pagas e três free, gratuitas, o livro, o curso básico de aquarismo e o grupo VIP Aquashow Aquarius. Quem entrou em contato comigo, um seguidor, já deu o retorno para ele, ele viu que estava um valor fora do valor publicado, houve uma incompatibilidade, por favor, peça a você que entre em contato comigo, mas eu já mandei vários recados e você não retornou. E os outros três métodos totalmente grátis, o YouTube aqui, onde a gente está falando com você agora, o nosso Instagram e o meu WhatsApp pessoal, particular, onde a gente também consegue esclarecer. O YouTube gratuito, uma vasta opção de conhecimento e os outros dois, mais para short answers, coisas mais rápidas, né? E o dia a dia. Temos também toda a linha de suplementos Aquashow, de cálcio, buffer, magnésio, iodo e o novo produto aí, ó, excelente custo-benefício, AQ Carbon. Aproveitando aqui, eu quero mencionar alguns dos comentários do último vídeo, onde foi pedido para falar, ah, Alberto, você esqueceu que dá para colar com algodão, super bom, dá para misturar, dá com algodão, com perlon também, já usei, dá também. É assim, existem várias, né, a função disso aqui não é dar uma aula, mas trazer algumas dicas. Um dos comentários também, que o rapaz falou, que isso precisa tomar muito cuidado com a cura, porque não se sabe ainda o que pode ou o que não pode acontecer. Existe, assim, aí eu respondi no privado para ele, quem tiver interesse é só entrar nos comentários do vídeo anterior, está lá, está lá descrito, no primeiro caso que a gente montou do Nano. Aliás, já vendeu a roxinha lá, tá? Fiz a colagem, vendeu no outro dia. Mas, enfim, uma coisa que ele, sobre essa questão do uso, alguns produtos, eu vou dar o clássico exemplo do Durepox para colagem de rochas, ou de mudas de coral. No canal, acho que é Aquamundi, do Giovanni, um abraço, Giovanni, tudo bem com você? Se eu estou dando a referência errada, me perdoe, é só falar aqui nos comentários e eu corrijo depois. Mas ele, tem um vídeo que ele fala que usou Durepox, deu ruim, matou todo o aquário e tal, é porque ele usou errado. A diferença entre a posologia, o remédio e o veneno é a dose, é a posologia. E ele utilizou de forma errada e tal. Se você colocar aí no aquachow muda de coral, aquachow mudas, como fazer mudas, eu dou passo a passo, eu descrevo direitinho o processo com a bacia de água limpa, outra bacia para lavar a mão, um pano limpo. Você tem que misturar a massa, lavar a mão, enxugar, pegar a massa, pegar a muda, colocar com a mão, enxugar de novo, tirá-lo. Porque aquela baba, aquele visgo, o sedimento que fica do Durepox, é Durepox e manipulado. E ele vai, provavelmente, ele vai, acho que é, endurecer, polimerizar, não, acho que não, não é um polímero. Mas, enfim, não importa quimicamente o que seja. O importante é que se você não usar da forma correta, realmente faz mal. O Superbonder, esse método você usando com algodão, não faz mal, o perlon não faz mal, desde que seja utilizado da forma correta também. Então, você consegue fazer com que esse produto, essa colagem, se torne um substrato de fixação. E a toxicidade disso, ao longo de mais de... desde que existe Superbonder, gente. Eu nem lembro quando, primeira vez, mas desde que existe Superbonder, Superbonder é utilizado para fazer muda de SPS e tudo mais. E como é que é feito? Você cola o SPS, muda, você espera ali 2, 3 minutos, muitas vezes nem isso. Lava, dá aquela lavada num potinho de água com água salgada do próprio aquário e já põe dentro do aquário. Então, isso não traz nenhum prejuízo, não traz nenhum. Se existe um trabalho científico sobre isso, ou sobre o Durepox, usado corretamente, científico, não sei. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pessoas têm o péssimo hábito de achar que estudar... Uma das ferramentas de estudo é o YouTube. YouTube não é ferramenta para estudo. Não é. Ninguém se forma em medicina, odontologia, advocacia. Ninguém se forma em arquitetura, em nada, estudando pelo YouTube. Não há como. Não existe isso. YouTube é terra de ninguém. Tanto que muitas pessoas chamam de... Como é que fala? De censura? Eu chamo de controle. Tudo eu posso, mas muito não me convém. Então é preciso tomar cuidado com isso. Você não pode sair por aí falando o que quer, o que pensa, porque é o que você pensa e é o que você quer e que se dane o resto do mundo. Nós vivemos em sociedade. E isso se chama respeito. O tal da ética, né? Que é aquilo que eu faço quando eu estou na sua presença. Então eu tenho que ser ético no YouTuber. Todo canal no YouTuber que não tem ética está fadado a ter problemas legais. Claro, isso é um condomínio. Você não pode chegar no condomínio e fazer o que você quer. Eu gosto de som alto, mas é 11 horas da noite e eu vou pôr som alto. Por quê? Porque não pode ter censura e me podar. São regras básicas de convívio social. As pessoas não entendem isso, entendeu? Mas enfim, o assunto não é esse. Eu não quero criar polêmica sobre isso também. Mas ética é uma coisa que você precisa ter. E caráter, caráter é aquilo que você faz quando você não está na frente da pessoa em questão, do interessado. Então seja ético na frente das pessoas e tenha caráter para não fazer por trás. Para você não fazer aquilo que a gente sabe o que pode e o que não pode ser feito. Muito cuidado com isso, ok? Enfim, olha a maré. Vamos lá, vamos mergulhar, gente. Então em cima disso, toda essa experiência de colagem de rochas faz com que a gente chegue aqui e diga aquilo que pode e o que não pode ser usado. Mas não tenha como. Muita gente fala, você fala muito, você conversa muito. Porque aqui não é lugar de aula. Você precisa ler um livro, um livro específico, artigos de faculdade, defesas de tese, PDF. Há um problema relacionado a isso e isso é engraçado. Porque eu me lembro que os piores... Olha que coisa, por favor, por gentileza, os biólogos não se sintam ofendidos. Eu estou relatando um fato que acontecia. Mas era comum na minha época a gente ter essa questão. Era raro um aquário de biólogo que era bonito, que era funcional, que funcionava bem. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento teórico, mas ele não tem o conhecimento prático. Ele não sabe como casar uma coisa com a outra. Entendeu? Então é preciso que você perceba que alguns pontos daquilo que a gente quer reproduzir na natureza são indispensáveis. E podem sim ser mudados, modificados para o uso em cativeiro. Já outros pontos são 100% desnecessários. Mesmo que chuva na natureza, é desnecessário chover aqui. Entendeu? Então mesmo que uma baleia morra e aquilo seja necessário para o ecossistema, aqui é desnecessário que peixes morram. Porque é um sistema controlado. E aí você precisa tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes você tem excelentes profissionais no ramo da biologia, da oceanografia, e que eles como aquaristas, não é regra, tá gente? Mas era muito comum a gente perceber isso. Até que o biólogo, depois de dois, três, quatro anos, com o respaldo teórico, consegue chegar em resultados maravilhosos, muito bons, sem estar aprisionado, acorrentado a uma série de produtos, de propagandas de coisas 100% muitas vezes desnecessárias para o sucesso do aquarismo como um todo, ok? E uma outra observação. Reclamaram porque eu falei que o coral comia luz e tal. O termo não come. O coral absorve a luz, que é uma fonte de energia. Para as ouvidas e chantelas, a gente sabe, gente, a gente sabe. Eu já falei, eu não sou biólogo. Mas a grosso modo, tá? É como dizer que a lâmpada come, a planta come luz. Não, ela não se alimenta de luz, ela precisa da luz no processo para a transformação de energia, quase, blá, 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 blá. Então, ok. Mas, se você bloquear a luz, o coral morre por uma série de fatores. Eu uso a palavra, o coral come luz, como uma principal fonte de captação de energia para o desenvolvimento da sua biomassa e demais funções necessárias no metabolismo de crescimento do animal em questão. Olha lá, vamos agora passar para o segundo caso. Esse caso é de Brasília. Eu vou mostrar no final do vídeo. Vou tentar ver se eu consigo um vídeo bem legalzinho. Mostrando como é que está o sistema, como foi montado tudo. Vou até aproveitar e mostrar o aquário todo. Como a gente super, super dimensionou a bomba de recal para fazer o sistema de maré e tudo mais, eu preferi, inclusive, pintar os canos, uma coisa, fazer, usar cotovelo, ficou mais bonito. Mas houve um investimento maior para que isso fosse possível, tá? Dentro do método Alberto Bacelar, aquachoa, aquários, ornamentais, onde você não tem bombas dentro do sistema. Ainda hoje, gente, me manda recado. Que absurdo. Como é que você faz um aquário sem circulação? Cadê as bombas para circular essa água? Só tem o recal. Um criatura de Deus. Vai estudar. Então, vamos lá. Usando os devidos recursos, usando as devidas fontes de informação, muito cuidado com isso. Vamos para o segundo caso. Bora. Pessoal, eu vou iniciar um vídeo aqui mostrando colagem de rocha com essa técnica, utilizando o Super Bonder, né? Ao invés da massa plástica, que a gente utiliza com tanta frequência aqui. É um aquário de 1,20m. E essa... 1,20m por 50 por 50. E o que é que a gente faz para poder fazer o layout de forma legal, tá? Depois eu vou arrancar essas gavetinhas, provavelmente, para facilitar também. Mas, basicamente, o que é que eu faço? Eu faço um gabarito, né? Eu pego uma mesa com as principais rochas que vão servir. Rochas grandes, médias e os cacos. Somando tudo isso aqui, dá 30, 30 e poucos quilos. Aqui dá mais, porque a gente tem mais pedaço de rocha lá dentro, que eu vou acabar usando para complementar e tudo mais. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu coloco... Essa mesa, ela tem 1,15m, 1,14m. Então, descontando um pouquinho que vai de um lado, um pouquinho que vai do outro, 10cm a menos aqui, 10cm a menos lá. Eu vou ficar com 1m para colocar as rochas. E os 50cm total, eu vou tirar 10cm da frente. Vou ficar aí com 40cm, tirando mais 5, 6cm do sexto vidro. Isso quase será sexto vidro. Então, a gente sobra aí uns 30, 35 de assim. E a altura também, isso aqui já é a altura da coluna de água. A gente não faz com 50cm. A gente tira os 10cm do cascalho e os 5cm do colarinho, da borda de cima do aquário. Com isso, a gente coloca as estruturas. Eu vou posicionar isso aqui, como eu vou querer que fique no aquário. O aquário, a entrada da casa é por aqui. Então, a hora que a pessoa entrar, vai ver isso. Primeiro, é um escritório. A gente vai ver isso. E do lado de lá, é uma janela que dá para uma paisagem externa, urbana. Aqui, esse aquário vai para Brasília. Essas montagens, a gente vai enviar para Brasília. E aí, de lá para cá, a gente não vai ter vista do aquário. Toda a visão é daqui para lá. Então, a minha intenção é colocar blocos maiores desse lado, estruturas maiores desse lado. E as menores aqui. A pessoa quer algo mais clean, um cascalho mais branquinho. Óbvio que com o tempo ele vai colorir, vai pegar os crescimentos das algas, enfim. Mas, é uma coisa mais slim, né? Bem mais tranquila. E vidro clear, nós vamos utilizar, tá? Para ficar bem bonito. E fundo preto, com umas prateleirinhas para prender a rocha nos lugares específicos onde a gente vai bolar. Tá bom? E aí, vamos fazer a colagem. De tempos em tempo, vou fazer um time-lapse aqui, ou algo parecido. Só para a gente, para vocês verem. Eu acredito que talvez eu precise de peças maiores, tá? A única peça grande mesmo que eu quero pôr é essa. E talvez eu coloque ela sozinha, porque essa pedra é muito bonita. Dá para fazer uma montanha, alguma coisa, como se fosse algo fora, para colonizar ela com soft core. Vai ficar bem bonito, tá? E aí, a gente vai iniciar o processo de colagem aqui. Vamos lá? Qual é a logística, né? Como é que a gente costuma fazer? Bom, separei as rochas menores, razoáveis, as maiores. Os cascalhos, os vários pedaços de cascalho. E a areia que eu vou utilizar, que também é areia de rocha, areia natural, né? Areia de rocha moída. É o restante que fica. Conforme vai ter natrito no balde, eu vou acumulando, vou guardando no jogo fora, né? Que a gente utiliza aqui na loja. Isso aqui, tá vendo? A gente pega ela assim e vai jogando areia com pedacinhos de pedra, com conchinha e tudo mais. E vai fazendo as colagens conforme necessário. Qual é que a gente vai usar? As rochas de base, os pedaços, a areia de elemento de preenchimento. E a famosa colinha, né? A Tecbonder, a Superbonder aí da vida, enfim. Tem a gel, tem a líquida. A líquida é melhor, tá? Eu só mostrei os dois tubinhos aí, que eu uso, eu compro já os tubos grandes, né? Que compensa muito mais pelo... A gente paga menos, né? Acaba saindo mais barato. Mas é assim, é assim que a gente vai fazer. E aqui, eu vou montar o layout, depois eu pego a peça pronta, bonitinha. Coloco numa caixinha de papelão, com plástico bolha, isopor. E providencio, né? Os envios das peças devidamente coladas, tá bom? Só de curiosidade, olha lá. Eu já prendi essa rocha aqui. E já prendi essa rocha aqui. Tá? Prendi também, essa rocha que pesa mais de dois quilos. Prendi isso aqui. Dá uma olhada a resistência que fica, ó. Tô levantando uma rocha de mais de dois quilos pela colagem. Que eu colei esse pedaço. E ela aguenta muito. Que depois eu vou mostrar como vai ficar o layout. E aqui, ó. Eu já colei uma base e duas. Uma base e duas, pra ela ficar apoiada. Colei essa peça e essa. Eu quero colar agora, isso aqui, aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Não. Tem que ser assim. Colar isso aqui, pra ver a melhor posição. E aqui, tá bom. Aí eu vou precisar passar a cola aqui, ó. Nessa região, ok? Então, eu ponho ela na posição. Deixar o jeito de que ela fique paradinha. Aqui, ó lá. Botei um calço pra ela ficar na posição. Aí a gente vai pegar a cola. E vai pingando a cola. Pinga a cola. E joga a areia. A areia é feita com a própria rocha moída, né? Que a gente tem os pedaços. Pinga a cola. Joga a areia. É isso aí. Vamos pôr um pouquinho de cola aqui na frente também. Ainda cola. Jogarei. Grudou com o Super Bonder. Você tá vendo que ela perdeu o equilíbrio, né? Ó. Tem aqui, ó. Prendi. Já grudou. Agora, pra reforçar, pra não dar problema, o que é que a gente faz? Pinga aqui dentro, ó. Na união. Pinga aqui. E... Areinha. Pinga mais um pouco. E... Areia. Pinga mais um pouco. Areia. A gente vai criando as estruturas. Tá? Aí agora eu vou pôr um peso aqui, outro aqui. A gente vai fazendo pra que ela não... Não perca. Vou mostrar mais um pedacinho. Ó. Quero prender essa peça aqui, ó. Então, usa essa pedra aqui atrás, pra servir de apoio. Isso aí. Então, vamos nós. Vamos nós. Pegar a areia, botar aqui, que tá mais perto. No vídeo não, tá? No vídeo não, tá? Sem tempo real. Ó. Vamos esperar, vamos ver. Tirou. Já colou. Agora, que eu fiz a colagem aqui, vamos colar aqui por dentro. Vou encher tudo isso aqui. Enche com areia. Vou virar pra vocês verem. Deixa eu ver melhor. Joga a super bonder no meio. Areia. Super bonder. Tá? Então, não adianta eu colocar algo aqui, porque vai tampar aqui. Então, se eu for pôr uma peça aqui, ó. Não adianta eu pôr aqui. Fica bonito olhando, ó. Tá vendo? Fica. Mas tampa. Então, tem que pôr aqui, ó. Pra quem tá aqui embaixo, receber luz. Entendeu? Então, é aqui que a gente vai grudar a outra. E não aqui. Então, uma não pode fazer sombra na outra. É a mesma coisa aqui. Grudar de forma que não cause sombra. Na de baixo. Uma boa parte feita. Instalei uma lumináriazinha aqui, só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Botei um fundo preto. Né? Aqui vai ser branco, claro. E as rochas estão aqui. Aqui nós temos quatro estruturas. Três estão prontas. Tá? Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui separa. Aqui não tá grudada nessa. Tá vendo? Então, a gente vai colocar elas assim. Aproximadamente. A posição vai ser essa. Essa é uma das últimas que nós fizemos. E essa eu vou começar agora a confecção dela. Vou fazer um negócio aqui bem legal também. Mas olha que interessante. Tá vendo? E aqui, Alberto, você não vai colocar nada. A princípio, vou sair daqui. Talvez uma peça vindo pra cá. Mais um pedaço vindo pra cá. Pra usar isso aqui. Mas eu quero deixar essa sandstone aqui, que é muito legal. Fica... Os peixes andam por baixo, pra cima. E tudo mais. E olha que bacana. Tá vendo? Muito legal, né? Obviamente, ó. A luz pega. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lugares. Toda essa platua aqui. Essa ponta aqui também. Usei esse esqueletinho que tinha aqui. Pra gente colocar. Dá pra colocar mudas de coral. Aqui também são esqueletos que dá pra colocar. Poderia colocar mais uma peça aqui, ó. Um suporte aqui, porque é legal. Talvez. Vou pôr sim. Só pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Mais ou menos o que seria. Algo... Deixa eu pegar uma peça. Peraí. Algo assim, ó. Um platôzinho a mais aqui. Tá vendo? Com isso a gente ganha mais um ponto. De apoio de coral aqui. Vou até deixar essa peça aqui. Mas basicamente é isso. Tá indo, tá indo. E aqui a gente ainda vai construir a estrutura. Finalizado. É assim que vai ficar no aquário. Todas as partes encaixadas. As passagens, as grutas, cavernas. As placas. A pessoa vai entrar por aqui, ó. Vai ver o aquário desse jeito. Certo? Essa visão. E as rochas todas encaixadas. São quatro blocos. Um. Dois. Três. Esse é separado desse aqui, ó. Essa peça é separada. E o último bloco, que é essa. E olha só quantas... Quantas regiões pra colocar coral tem aqui, ó. Tudo muito firme. Pode levantar por qualquer ponta dessa que ela não solta. Aqui, ó. Vou apoiar os softs também. Aqui. Tá? Aqui toda essa placa. Aqui também, ó. Dá pra pôr. Tá vendo? Aqui. 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 Mas ele tem bastante... Ficou muito legal, gente. Muito legal. E vai ficar bem bonito. Não vai não? Não vai não? E vai ficar bem bonito. Aí, ó. Brasília. Quer uma água? Picapona aqui. Mais um trabalho. Quarinho de um metro e vinte. Cinquenta e cinquenta. Embalado. Pronto pra viagem. Aí, ó. Resultado final. As rochas posicionadas. O aquário montado. Isso tudo lá em Brasília mesmo. Ok? Uma vista frontal. Outra vista lateral. A parte do layout ficou muito satisfatória. Você tá vendo que tem bastante espaço pros peixes nadarem. Aí, ó. O sistema de SAMP, ok? Inclusive, ele tem um refúgio, onde foi feito um pequeno aquário, né? Pra separação. Tava no início aí, já foi... Acho que acredito que um, dois dias depois da TPA máxima. Um pouco mais até. Ele já com... Caixa repositora já com cálcio. Bomba de recalto, tudo ligado. Carvãozinho. Já tinha passado a ciclagem, ok? O Perlon, que a gente já indicou. Já orientou como fazer. A regulagem do skimmer tava acontecendo nesse momento. O skimmer tirando bastante coisa. Esse cooler, esse ventiladorzinho, eu... Orientei pra ele reposicionar. Pra não ficar soprando a água. Porque isso não refrigera. Só ajuda a evaporar mais. E aí, as subidas e descidas todas as pinturas. Esses um, dois, três, quatro cotovelos que vocês viram aí. Eles acabam impedindo bastante a força da água. Por isso, eu... Como ele não queria mangueiras espalhadas. A gente superdimensionou a bomba de recalto. Eu pus uma bomba bem mais forte que a indicada. Com isso, a gente consegue compensar a perda de vazão. Ok? Mas tudo funcionando muito bem. E claro, né? Dentro do contexto, dentro da técnica utilizada. Sistema com a show completo aí. De suplementos. Mandamos tudo pra ele. Também montamos a parte seca. Com controladora separada. O controlador da bomba. Os timers. Um disjuntor geral aí. De excelente qualidade. Pra poder controlar eventuais problemas, né? Com a parte elétrica. Com segurança. Réguas de tomadas também. Tudo feito com muito carinho. Muito carinho. Diz aí se não ficou legal. Mas do que adianta... De que adianta viver... Do que me adianta a gente ter o conhecimento se você não tiver o dom? Gente, parece que não. Você que tem voz e sabe cantar. E sabe o que é... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pra você isso aí é baba. Mas pra você que não tem ouvido. Que não tem... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E você acha que você tá cantando igual. Sabe aquelas músicas, né? Que a gente vê tantos vídeos no Instagram do cara cantando. Como eu acho que eu tô cantando. E como eu estou cantando de fato. É bem por aí. Isso é um dom. Então, você olhar a rocha. Eu prevejo. Eu vejo antes. Eu antecipo. Quando eu vou fazer um projeto. Eu fecho os olhos. Eu vejo o aquário. O lago. Aquele desenho que eu coloquei lá. É uma... Sabe? É um rabisco. É um croquis. Daquilo que eu praticamente estou vendo pronto. E aí eu crio no mundo mental. Né? Primeira criação de qualquer coisa. Aliás. Tudo no mundo tem três fases, tá? Existe a primeira fase da criação mental. A segunda fase do projeto. Que pode ser no papel. Ou numa bancada de trabalho. Ou num computador. E a materialização. Que é a questão pronta. Primeiro eu pensei que ficar de pé cansava. Que tal eu arranjar? E aí eu peguei um tronco e sentei. Falei. Mas isso não dá pra estar carregando. Pera lá. Olha. Se eu colocar um monte de pés. Olha. Se eu colocar quatro pés. Dá mais estabilidade. E se eu tirar pra dar menos peso? Ó. Três pés funciona. Ah. E se eu tirar... Botar dois pés. Isso aí já não dá certo. Eu teria que fazer um pé mais largo. Dá mais peso. Três pés. Então veio a ideia. Veio o projeto. Que é a concepção. A criação mental. O projeto. Pra pôr no papel. A ideia que você teve. E por final surgiu o chamado cadeira. E aí foi inventada a cadeira. Tudo. 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 Todos os materiais. Todos os equipamentos. O seu computador. Tudo que você vê. Na sua vida. Passou por essa fase. Tá. De uma forma indireta. Até mesmo. O ser humano. Primeiro. Eu quero pensar. Né. Depois eu faço. Depois nasce. É claro que às vezes. Você não quer pensar. E acontece. Mas não é. Não é. Não são as exceções. Que a gente está falando aqui. Pessoal. Brincadeira. Né. Enfim. Tudo isso são coisas. Que vocês precisam ter em mente. E fazer um projeto. Tentar imaginar. Se você não tem o dom artístico. De desenhar. Né. Mas faça uma visualização. Contemplativa. Uma visualização. Visualização criativa. Né. Crie na sua mente. Primeiro o seu aquário. Monte ele todo na sua mente. Durma e pense. Sabe. Como é que ele vai ficar. Onde ele vai ficar. Imagine ele pronto. Pegue uma foto lá da sua casa. Faça um desenho. Que seja mal feito mesmo. E com isso. Você vai construindo. No mundo mental. Para que aquilo se materialize. E esse processo. Às vezes. Quanto mais a criação. Tiver de ser. Detalhada. Antes da construção. Exige um pouco mais de dom. Né. Da capacidade artística. O pintor. O escultor. Ele não vê um tronco de madeira. Ele vê. A figura de uma imagem sacra. Ele vê um cavalo esculpido no mármore. Ele não vê o bloco de mármore. Então ele vai de trás para frente. Ele transforma aquela pedra num cavalo. Não. Ele vai até o cavalo que está dentro daquela pedra. Ele descobre aquilo que está escondendo o cavalo. Entendeu? Como é que funciona na cabeça de quem tem esse dom. E é assim que eu faço. É claro que existem as adaptações. Você põe uma peça aqui. Uma peça ali. Uma peça aqui. Uma rocha. Fala. Olha. Dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E você vai lá e faz. Cuidado apenas com o perfeccionismo. Porque senão você fica a vida inteira no projeto. Ele não sai do papel. E você morreu. Antes de materializar o seu sonho. Fechou? Ah, eu já ia procurar o Teddy Ray. Cadê o Teddy Ray? Não importa. O Teddy Ray. Eles estão trabalhando. Cumprindo o horário que precisava. Fazendo hora extra. Temos o livro. Aquários Marinhos de Recife de Corais. Opa. Fala direito o nome do seu livro, rapaz. Aquários Marinhos de Recife de Corais. Montagem e manutenção por Alberto Bacelagio. Nossa linha de suplemento aqui. Nossa linha de suplemento Aquashow. Melhor custo-benefício agora com o novo produto. Aqui é Carbon. E fechou. Fechou? Fechou. Vamos fechar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai e mamãe. Aos meus seguidores e a minha esposa. Obrigado a vocês. Beijo é pra esposa. Tchau, pessoal. E até breve. Fui. Mas eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.